Música Estamos aqui mais uma vez respondendo aqui algumas das perguntas aqui dos nossos seguidores, tá? Então antes de mais nada eu vou pedir para vocês não esquecerem de dar um joinha para a gente É muito importante para divulgar o nosso canal e levar o nosso conhecimento para outras pessoas Bom, a pergunta que surgiu é a seguinte Se é interessante restaurar as áreas com todas as espécies, com todos os grupos ecológicos, tá? Vocês devem saber, né? A gente tem grupos das pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax Então na sucessão a gente tem espécies com comportamentos diferentes E esses comportamentos, né? Eles são diferenciados principalmente dependendo da quantidade de luz que chega na área Então a dúvida é a seguinte Se é melhor eu plantar tudo de uma vez num determinado momento Ou separadamente na hora que você tem a área mais sombreada E a nossa experiência é a seguinte Se você planta as espécies iniciais, as espécies pioneiras A chance de sobrevivência é muito maior Elas já são adaptadas a uma incidência muito maior de luz Elas se dão bem nesse clima E por outro lado, algumas das espécies finais de sucessão Espécies de subbosque ou espécies que vão chegar no docel da floresta Durante um tempo muito maior Essas espécies se dão bem na meia sombra E muitas delas são sensíveis a uma luminosidade maior Então um grande exemplo que a gente dá com relação a isso Por exemplo, o palmito O palmito de ossar, Euterpe edus Que quando você coloca ele a pleno sol A mortalidade é muito intensa Não só ele, como outras espécies Principalmente essas espécies adaptadas às condições mais de sombra Elas são muito sensíveis Então, vamos dizer Um modelo que seria ideal é você ir colocando essas espécies Num momento adequado Mas isso precisa ser muito bem estudado Muitas vezes você não tem esse tempo Para ir enriquecendo essa floresta ao longo do tempo Então, basicamente, hoje a gente usa um modelo Onde a gente trabalha inicialmente com espécies Que a gente chama de recobrimento Então são espécies que crescem rapidamente Sombreiam a área E criam um ambiente adequado Para as outras espécies secundárias, tardias Para que elas se desenvolvam em um ambiente mais adequado Então é dessa forma como a gente faz isso E nós vamos estar detalhando todos esses passos Esse passo a passo De como a gente está trabalhando essa metodologia Dentro de um programa que a gente está fazendo agora Uma série Que a gente chama de série operacional De atividades operacionais de restauração Então, quem tiver interesse, acompanhe lá Que vai ser muito bacana Música 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 Música